Música Glória a Deus Que eu cumprimento a igreja que a paz do Senhor Amém Primeiramente quero agradecer a Deus Pela oportunidade De estar aqui com os irmãos Agradecer a Deus pela vida da pastora Diná e do pastor Alexandre Pela oportunidade Amém de todos os obreiros da casa E de todos aqueles que fazem parte desse ministério Amém Essa tarde eu já ouvi O Senhor falar comigo Eu glorifico a Deus por isso E eu só quero reconfirmar aquilo que o Senhor Já está falando Amém Deus é poderoso porque a Bíblia diz assim Que o culto que Deus nos dá é um culto racional É assim Aleluia Aprendi que é o Deus que começa falando uma coisa Termina falando a mesma coisa Aleluia Deus é poderoso Aleluia Separei algumas coisas aqui Em nome de Jesus eu Acredito que Deus vai continuar falando conosco Se você puder abrir a sua Bíblia Num livro de Gênesis capítulo de número 26 Se o seu costume for ler em pé Fique em pé Se o seu pastor pedir pra você ficar sentado Fique sentado Faça conforme o seu pastor vos ensina Amém Gênesis capítulo de número 26 Diz assim Isaac em Gerar Houve fome naquela terra Como tinha acontecido no tempo de Abraão Por isso Isaac foi pra Gerar Onde Abimeleque Era o rei dos sinisteus O Senhor apareceu a Isaac e disse Não desça ao Egito Procure estabelecer-se na terra Que eu te indicar Permaneça nessa terra Mais um pouco E eu estarei com você E o abençoarei Porque a você e aos seus descendentes Darei todas essas terras E confirmarei o juramento Que fiz ao seu pai Abraão Tornarei seus descendentes Tão numerosos como as estrelas do céu E lhes darei todas as terras E por meio da sua descendência Todos os povos dessa terra Serão abençoados Porque Abraão O teu pai me obedeceu E guardou os meus preceitos E os meus mandamentos Os meus decretos E as minhas leis E assim Isaac Ficou em Gerar Amém? Amém Podem se usar assim Então Repara que Gênesis capítulo de número 26 Vai falar de Isaac Mas é interessante Porque quando eu li o texto Deus começou a me fazer Andar um pouco na Bíblia Aleluia Repara que Para falar primeiro de Gênesis Capítulo de número 26 A gente precisa entender Quem é Isaac Fernando Quem é Isaac? No capítulo de número 21 A Bíblia vai dizer assim Que Isaac nasce E repara que A primeira aparição de Isaac Na Bíblia A Bíblia vai dizer assim Que depois de um tempo Sara vai dar a luz A Isaac Sara já é mulher Avançada de idade Vai dar a luz A Isaac E vai dizer Isaac É o filho Que me encheu De riso O nome Isaac Significa Riso E aquele que me deu Motivo de se alegrar Repara que Isaac Aqui no capítulo De número 21 Do Gênesis É o cumprimento Da promessa De Deus Para alguém Repara que A primeira aparição De Isaac No Gênesis Capítulo de número 21 É o cumprimento Da promessa De Deus Para alguém É Deus olhando No capítulo De número 21 Do Gênesis E dizendo Que ele ainda É um Deus Que promete Mas também É um Deus Que cumpre Aleluia E nessa Ah meu Deus do céu Nessa tarde Deixa eu já liberar A palavra Porque pensar Que no capítulo De número 21 Para alguém É sinônimo De bênção Meu Deus E deixa eu te falar Não é sinônimo De bênção Para alguém Que não chorou Meu Deus Que tremendo Isaac no capítulo De número 21 Não é sinônimo De bênção Para alguém Que não Teve tristeza Aleluia Isaac não é motivo De bênção Para alguém Que não teve Dores Aleluia A Bíblia vai dizer Assim que Sarah Passou tempos De dores Tempo de pranto Tempo de aleluia De insistir Naquilo Que ela estava Procurando Aleluia Aleluia Quando eu li isso O Senhor disse Para mim Fernando Presta atenção Porque por muitas Das vezes Nos anos atrás E até hoje Por muitas das vezes Você tem buscado Por alguma coisa Senhor Aleluia E é interessante Que passa ano E entra ano E entra ano E aquilo que você busca Não acontece Meu Deus Aleluia E você chega a dizer Senhor Eu já estou até Me conformando Com aquilo que eu busco Porque o que eu busco Eu não encontro Honória Sara já está se conformando E Abraão Já está se conformando Deus vai olhar para Abraão E vai dizer Abraão Eu te darei Um descendente Aleluia Jesus Abraão vai dizer Senhor Eu sei Que o descendente Da minha casa É Ismael O Senhor O Senhor diz Não Abraão Daqui a um ano Eu voltarei E Sara Dará a luz Ao menino Aleluia A Bíblia diz Que Abraão Também ri E logo Consequentemente Sara Também ri Meu Deus O Senhor Vai olhar para Sara E vai dizer Por que tu riste Sara Oh glória Sara ainda vai tentar Olhar para o Senhor E dizer Não Senhor Eu não ri Mas é interessante Que quem consegue Se esconder Dos olhos do Senhor O Senhor Vai olhar para Sara E vai dizer Pode contar Daqui a um ano Eu estou voltando E a bênção Que eu te prometi Você vai gerar Oh Deus Tu és fiel Aleluia De Gênesis capítulo De número 21 É a promessa De um Deus Que prometeu Uma promessa Para alguém Aleluia Deixa eu já te perguntar Deus já te fez Alguma promessa E a pergunta é Quanto tempo Você tem Ah meu Deus Esperado A promessa Que Deus te fez Oh aleluia Porque Ah meu Deus No tempo De Sara Sara não esperou Um ano Não foi dois anos E não foi três anos Para gerar Isaac Ela teve que esperar Por volta de setenta anos Deixa eu te falar Quantos anos Sara esperou Aleluia As vezes a gente Está esperando Um ano Dois anos Ou três anos Para alguma coisa Acontecer E a gente já está Reclamando Meu Deus Que tremendo Aleluia Mas é interessante Que Deus vai olhar Para Sara E vai dizer Sara Espera Daqui um ano Eu volto Isaac Que está aparecendo No capítulo De número 21 É verdadeiramente A confirmação De um Deus Dizendo para Sara Eu prometo Mas eu sou Deu Deus Para cumprir E eu vou liberar Essa palavra E quem quiser Recebe Porque assim Diz o Senhor Da palavra E o Senhor Que nós servimos 2022 Será ano Que as bênçãos De Deus Se cumprirão Na nossa vida Fernando Que bênção É essa? É Deus Dizendo a bênção Que você gerou No seu tempo De choro A bênção Que você gerou No seu tempo De luto Aleluia A bênção Que você gerou No seu tempo De tristeza É a bênção Que você gerou No seu tempo Que você Decidiu Não desistir É Deus Dizendo Se prepara Para o ano De 2022 É ano De bênção Que você gerou Em lágrimas Eu vou te perguntar Você chorou Em 2021? Glória Deus está mandando Eu perguntar Para alguém Você chorou Em 2021? Oh meu Deus Porque possa ser Que você fez Como eu Possa ser Que você chorou Pelo seu pai Possa ser Que você chorou Pela sua mãe Possa ser Que você chorou Pelo seu irmão Pela sua casa Pela sua família E você disse Senhor Eu estou buscando Eu estou clamando Eu estou me entregando Mas a minha casa Ainda não está sendo Alcançada Mas eu estou trazendo Uma palavra Da parte de Deus Só para te dizer Que 2022 se prepara Deus vai alcançar A tua casa Glória Assim diz a palavra Do Senhor E sabe o que está aparecendo No capítulo De número 21? Está aparecendo Para dar uma certeza Para alguém Fernando Qual é a certeza? A certeza É que Deus Vai colocar um riso Ah meu Deus No sorriso de alguém Eu creio Eu vou falar de novo Para ver se você recebe Aleluia Gênesis capítulo De número 21 Quando Deus Vai falar de Isaac É Deus dizendo Que está colocando Um sorriso No rosto de alguém Aleluia Eu não sei Qual foi a última vez Que você se alegrou No altar de Deus Ou eu também Não sei Qual foi a última vez Que você está procurando Um motivo Para se alegrar Eu posso dizer Que eu já passei Tempos dentro Da casa do Senhor Que a única coisa Que eu queria Era dar risada E ter motivo Para vir para casa Aleluia Eu posso dizer Que eu já entrei Dentro da casa do Senhor Sem ter motivo De se alegrar Mas eu sabia Que eu tinha que estar Porque o dono Aleluia O meu dono Era o Senhor E aquele que prometeu Era fiel para cumprir Aleluia Deus Deus sou Aí ele está perguntando Para mim E para você hoje Como é que está Se encontrando O sorriso Da sua boca Oh meu Deus Porque quem veio Aqui nessa tarde Se prepara Assim diz a palavra Deus vai colocar Um riso Nos seus lábios Sara vai dizer O Senhor Me encheu de riso E todos Que souberem Sabe o Deus Se alegrarão Se alegrarão Comigo Vejam esses capítulos De número 21 Verso de número 6 O Senhor Colocou um riso Na minha boca E todos Que souberem Se alegrarão Comigo É outra certeza Que o texto Está me dando Ele está dizendo A alegria Do seu rosto Não só a sua Vai voltar Mas a alegria Daquele que eu Ouvir aquilo Que eu fiz Na sua vida Aleluia Aleluia Glória Exaltado é o seu nome Repara que Gênesis Capítulo de número 21 É um cumprimento Daquele que um dia Vai dizer Que ele não é filho Do homem Para que minta E nem filho Do homem Para que se arrependa Aleluia Ele ainda vai perguntar Por acaso Prometeria eu E não cumpriria Falaria E não faria Glória É Deus dando Uma certeza Para a gente Aqui nessa tarde O Deus que prometeu Ainda é fiel Para cumprir Todas as coisas Nas nossas vidas Eu glorifico a Deus Porque Entrei aqui E já ouvi Que Deus tinha A bênção Para nós Glória É Deus dando Uma certeza No capítulo De número 21 Essa é a primeira Aparição de Isaac A segunda Aparição de Isaac É quando Nós vamos ler Em Gênesis Capítulo de número 22 Os estudiosos Vão dizer Que Isaac Tem aqui Por volta De 16 anos A 24 anos Ninguém se sabe Ao certo Flávio José Vai dizer Que Isaac Tem aqui Por volta De 26 anos Ele vai além Fernando O que você diz? Eu digo Que Isaac Era um jovem Eu não quero Me ater A idade de Isaac Eu quero dizer Que Isaac Era um jovem Até porque Jovem Na Bíblia Sagrada Era aquele Que ainda não tinha Completado Seus 30 anos Isaac era jovem Aleluia Jesus Repara aqui A segunda Aparição de Isaac Deus vai falar Com seu pai De madrugada E vai dizer Vai pro Moriá Glória Meu Deus Aleluia Isaac vai olhar Aleluia Juntamente com seu pai E vão Caminhando A Bíblia A Bíblia vai dizer Assim Que chega No versículo De número 6 Isaac Vai receber A lenha Nas suas costas O cutelo E o fogo Já está Na sua mão E de repente No versículo De número 7 Isaac vai perguntar Meu pai Aqui está a lenha Aqui está o fogo E aqui está o cutelo Mas aonde está o holocausto? Meu Deus Glória Oh meu Deus Eu glorifico Porque quando eu entrei Aqui eu ouvi Sobre o holocausto Glória Eu creio É Isaac perguntando Pai nós temos tudo Mas cadê o holocausto? Abrão vai olhar pra ele E vai dizer Isaac Deus Proverá o holocausto Aleluia Aleluia Sabe o que me chama a atenção? É É que a segunda Aparição de Isaac A Bíblia vai dizer Assim que Isaac Carregava a lenha Nas costas Aleluia A primeira Aparição de Isaac É Isaac vindo Como pensam E resposta De oração De alguém Mas a segunda Aparição de Isaac É Isaac vindo Carregando lenha Nas costas Oh meu Deus Todas as vezes Que nós falamos Sobre lenha Na Bíblia Sagrada Nós falamos Aquilo que é Combustível Para alguma coisa Haja vista Que Um pizzaiolo Não vai Acender o forno Com a lenha Se ele não Movimentar o forno Ele vai perder lenha E automaticamente Vai perder o tempo dele Então quando o pizzaiolo Coloca lenha Dentro do fogo Ou dentro do forno Automaticamente Ele já coloca lenha Pensando Hoje eu quero Vender no mínimo Sem pizzas E olha o processo Do pizzaiolo É colocando Um disco E tirando É colocando Outro disco E tirando Repara que o forno Pro pizzaiolo Tá em constante movimento Quando nós falamos De lenha Nas costas De Isaac Nós falamos De combustível Nós falamos Daquilo que Movimenta A nossa vida É interessante Porque quando nós Falamos de lenha E combustível Para alguma coisa Nós falamos Daquilo que Nos movimenta E aquilo que Nos movimenta Ainda é A oração Aleluia 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 Deixa eu te falar Uma coisa Não existe Aleluia Movimento Sem oração Aleluia Jesus É dessa maneira Eu vou falar de novo Eu cresci numa igreja Pentecostal Aleluia Aonde a gente Gosta do movimento Mas eu aprendi Uma grande verdade Lá Aleluia Jesus Não existe Não existe Movimento Se a minha vida De oração Não me estiver De pé Meu Deus Aleluia Fernando O que que é Vida de oração Em movimento Glória Lembra 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 de Atos Capítulo De número 12 A Bíblia vai dizer Assim que Pedro Tá preso Vai se reunir Mais ou menos 120 crentes Dentro da casa De Maria E a oração E a oração Deus envia Deus envia um anjo Aonde Pedro O anjo Abre as portas Derruba as cadeias Despedaça as algemas E Pedro E Pedro É liberto Aleluia Glória a Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Repara que enquanto a igreja tá orando É Deus dando ordem pro anjo se movimentar Aí eu te pergunto ao primeiro instante Nem sempre quando a gente ora A gente já vê Deus responder Ou já vê um anjo pra dar o nosso favor Salomão vai dizer que a espera por muitas das vezes Desfalece a nossa fé Glória Aleluia Repara que nesse mover de oração que a gente por muitas das vezes faz A gente não vendo Deus trabalhar como a gente quer A gente começa a desfalecer Porque a gente acha que o céu não tá trabalhando Tá entendendo? A gente acha que o céu não tá trabalhando Mas nessa tarde eu vim aqui só pra confirmar uma coisa pra você Continua orando mais um pouco Oh aleluia Oh meu Deus Porque ainda que você não enxergue Deus está dando uma certeza O céu está trabalhando ao seu favor Aleluia Repara que a oração de uma igreja Deus Deus liberta Pedro Deus Transforma uma sentença de morte em vida Eu vou liberar de novo pra ver se você recebe Porque assim diz a palavra Quando Deus responde a oração de crente Deus ainda transforma Sentença de morte em sentença de vida Oh meu Deus Repara que crônica esse apítulo de número 20 Josafá vai olhar pra Deus e vai dizer Deus A mão tá vindo do lado de lá Deus vai dar um direcionamento pro rei Josafá E vai dizer, coloca todo mundo pra orar Entra dentro do pátio novo e coloca todo mundo pra orar Coloca todo mundo pra jejuar Josafá Coloca todo mundo pra se entregar Porque eu sou Deus que ainda responde a oração de servos meus Oh meu Deus do céu, coloca o povo pra se preparar Josafá vai preparar o povo E a Bíblia vai dizer assim Que quando o povo se prepara Deus vai dar uma ordenança pra Josafá Aleluia Vai dizer pra ele, pega todas as espadas e coloca de lado Você não precisa de lança, Josafá Coloca de lado O que eu quero é que você pegue vasos e um pouco de azeite Enche os vasos com azeite Pega também Josafá Alguns, aleluia, instrumentos de cântico Eu vou te ensinar aí pro monte de Gerá Oh meu Deus Pro monte diz isso E quando você chega lá, Josafá Você não pelejará com aquilo que você tem Oh meu Deus Pelejarei por vós e vos calareis Deus vai olhar pra Josafá E vai ensinar ele Que ele não tem que lutar com as armas que ele tem Fernando, qual é a arma que eu luto? Deus ainda ensina A arma que se luta É oração em jejum, Josafá Aleluia A arma que se luta ainda é a adoração no altar Deus vai ensinar isso aqui pra ele Até o ponto da Bíblia dizer No capítulo 20, no verso de número 20 Que Deus vai trazer uma confusão Sobre aquele arraia O povo de Amon vai começar a mudar Ou lutar, como o povo disser A Bíblia vai dizer assim que eles começam a matar uns aos outros A tal ponto da Bíblia dizer que vai sobrar despojos Pra quantos dias? Quatro dias Oh meu Deus Repara que através da oração de alguém Meu Deus Deus vai movimentar o céu de uma forma Que Deus não vai dar livramento pra uma pessoa Meu Deus Oh meu Deus Deus vai movimentar o céu de tal forma Que Deus não vai dar livramento pra duas pessoas A Bíblia vai dizer que Deus vai dar livramento pra todo Israel Aleluia E se você tomar posse da palavra e receber Deus está dizendo que se você continuar no posicionamento Não tem só livramento pra você e pra sua casa Tem livramento pra toda a igreja A bênção de Deus A bênção de Deus alcança a todos sem medida Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Repara que quando nós falamos De Isaac no capítulo de número 22 Nós estamos falando de alguém que decidiu orar E deixa eu te falar uma coisa A oração só não movimenta o céu A oração tem a capacidade de também movimentar a terra Vou falar isso aqui de novo Aleluia Vou falar isso aqui de novo Pra ver se você entende o que eu estou falando Oh glória A oração tem a capacidade de movimentar não só o céu Mas a oração tem capacidade de movimentar também a terra Oh meu Deus Louvado seja o nome do Senhor Olha Jesus Lucas capítulo de número 15 Oh meu Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Deus tremendo e poderoso Aleluia E para que a Bíblia vai dizer Que Jesus vai pegar e vai Meu Deus Vai olhar e vai dizer a alguém Senhor Não tem pão aqui Senhor Senhor não tem pão aqui Ele vai olhar e vai dizer O que nós temos Alguém vai chegar e vai dizer Senhor eu tenho Cinco pães e dois peixinhos O que você tem? Cinco pães e dois peixinhos Irmão dei a referência errada Perdão Até o final do cutuleiro Jesus vai olhar e vai dizer assim O que vocês tem? Cinco pães e dois peixinhos Ele diz Dá na minha mão A Bíblia diz A Bíblia diz que Jesus vai decidir Levantar o pão E o peixe Vai dar graças e vai orar e vai dizer Senhor Meu Deus O povo está aqui comigo desde manhã Senhor não despede o povo de mãos vazias Oh meu Deus Graças eu te dou Senhor A oração de Jesus foi simples A Bíblia vai dizer assim que Deu pra cinco mil pessoas E ainda sobrou doze cestos Aleluia Uma oração ainda movimenta a terra Um dia alguém olhou pra mim e disse Você está na fase do exército Não tem porta pra você Ninguém abre a porta pra você E espera Depois de dezoito anos você trabalha Mas ele esqueceu que eu tinha a orar Eu lembro que eu desci as escadas Daquela rapelida sapopela E descendo as escadas eu ouvi Deus dizer Vai na Sônia Toca o interfone porque ela tem uma porta pra você Aleluia Eu lembro que eu desci na praça do samba Toquei o interfone dela e disse Sônia Tem uma porta aberta aí? Tem algum trabalho pra me dar? Meu Deus Ela disse espera aí Eu estou indo te atender Meu Deus Tem trabalho aqui pra você Aleluia Aleluia Oração ainda movimenta a terra Aleluia Repara que Isaac do capítulo de número 22 Irmão não vai dar tempo Lucas 9 fala da multiplicação dos pães Amém? Os universitários me ajudaram aqui Não vai dar tempo Eu vou entregar o que tem pra entregar e Amém Aleluia E para que Isaac que está carregando lenha Também está carregando cutelo O mesmo Isaac que está carregando a lenha Está carregando o que? Cutelo E todas as vezes que nós falamos de cutelo na Bíblia Sagrada Nós falamos da palavra Aleluia Cutelo era mais ou menos uma daga Ou uma faquinha que cortava de ambos os lados Pedro vai usar essa faca pra cortar a orelha de Malco Mas diferentemente Aleluia Deus aí Decide levantar Josué Glória Aleluia Deus aí decide levantar Josué E vai dar uma ordem pra ele Vai dizer Josué pega a sua faca de perneira Todos os povos e todos os homens que estavam no Egito Há 40 anos atrás Foram circuncindados Josué mais uma geração nova se levantou Pega a faca de perneira E circuncida a eles Repara que Deus estava olhando pra Josué e estava dizendo Josué Eu quero que você toque na parte mais íntima do meu povo Meu Deus Aleluia Josué Não tenha anestesia Vai doer mesmo Mas pra ter intimidade comigo Precisa as vezes passar por um momento de dor Deus vai olhar pra Josué e vai dizer Vai Josué Circuncida Os homens A Bíblia vai dizer que Josué então Começa a circuncidar E quando o processo de circuncidação Acontece Deus vai liberar a palavra e vai dizer Hoje O meu povo Está remarcando e reatando uma aliança comigo Para que o processo de circuncidação Era a confirmação de aliança Oh meu Deus Era Deus falando pra Josué Josué Quando a faca de perneira Tocar na parte íntima do meu povo Diga pro meu povo Que o que está tocando na parte mais íntima deles É a palavra E a palavra não pode ter relacionamento com você de longe A palavra precisa ter relacionamento com você de perto É mais íntimo Josué O que eu quero de você é mais relacionamento com a palavra Eu quero que você seja mais íntimo meu Não só você eu também quero o povo Meu Deus Eu já ouvi alguém dizendo que o altar Todavia queimaria e não se apagaria Eu também já ouvi alguém dizendo que Deus disse Entra no teu quarto, fecha a porta E o Deus que te vê em secreto Todavia te responderá É Deus dizendo pra alguém Eu quero voltar a ter intimidade com você de novo Oh meu Deus Só que a intimidade que Deus quer ter Não é uma intimidade Como eu e o Estras tem Fernando, por que não como você e o Estras? Porque por muitas das vezes eu vejo Estras Muitas das vezes só quando eu venho aqui E o que Deus quer É que nós não venhamos ter relacionamento com Ele só quando a gente vem aqui Meu Deus, que tremendo Aleluia É forte Deus, aleluia Eu tinha o costume de dizer Tô indo pra igreja buscar a presença de Deus Meu Deus Mas aí eu li Isaia, meu Deus Eu li os salmos dizendo que a terra está cheia da glória de Deus Meu Deus, aleluia Aí Deus dizendo Fernando, você não precisa ir pra igreja me buscar Eu habito em todos os lugares Aleluia Eu ando com você Eu me movimento com você Eu acordo com você Aleluia Oh meu Deus, não me limite Me buscar só na minha casa Olha aí Jesus, aleluia Eu sou um Deus de todos os lugares Aleluia Lembra o que o seu misto vai dizer? Aleluia Ele vai dizer Se eu subir ao mais alto os céus Ali o Senhor está Aleluia Se eu for a profundezas do abismo Ali o Senhor me encontrará Oh meu Deus Olha o que ele vai dizer, Senhor Se eu for a mais profundo Abismo Nem as trevas são trevas pra ti Porque o Senhor é a luz sobre mim Aleluia E o Senhor está comigo Aleluia Oh meu Deus Sabe o que Jesus está dizendo? Não se limite em encontrar ele somente aqui Aleluia Essa não é a intimidade que ele quer de nós Ah, amém Lembra do que já foi falado aqui? Entra no seu quarto Fecha a porta É Deus dizendo Eu gosto de você como você é Sem máscaras mesmo Deus tremei Eu gosto de você quando ninguém te vê Meu Deus Aleluia Eu gosto de você quando você está chorando lá no seu travesseiro Eu gosto de você quando você está bravo também Porque eu te conheço e eu sei que você não é 100% paz todos os dias Deixa eu te falar, Jesus também não foi 100% paz todos os dias Isso foi um capítulo de número 2 a dizer que ele vai chegar na porta do templo Vai olhar e vai ver o pátio dos gentios totalmente desconfigurado Aqueles que tinham a incumbência de trazer a presença de Deus Estavam fazendo do templo do Senhor Um lugar de negócios Ele vai jogar tudo pra cima e vai dizer Porque estão fazendo da casa de meu pai Casa de ladrões e salteadores Por acaso não sabeis que aqui ainda é casa de oração Jesus se irou, irmão Mas todavia ele não percou É isso que ele está dizendo Eu quero a intimidade que você tem lá dentro da sua casa Deixa eu te falar Pra finalizar Mateus capítulo de número 24 vai dizer assim que Jesus está vendo dois homens descendo da cidade de Amoros Jesus vai perguntar pra eles Por que vocês estão aflitos? Aleluia Ele vai dizer Senhor Por acaso você não sabe? O que? Lucas 24 Não sabe que aquele que veio e disse que era o Messias morreu? Nós achávamos que ele ia vir transformar o reino E ia nos salvar Jesus vai olhar pra eles E eles vão ter a capacidade de pregar pra Jesus Aquele que veio Aquele que veio Curou, salvou, transformou, libertou Você não conheceu ele? Meu Deus Que forte Jesus vai olhar pra eles e vai dizer É mesmo? E no versículo de número 29 do capítulo 24 A Bíblia diz que E Jesus Meu Deus Parecendo que ia adiante Eles vão olhar pra Jesus e vai dizer Não vai embora não Fica conosco essa noite Era tudo que Jesus queria Jesus decide entrar dentro da casa E quando Jesus entra A primeira coisa que eles fazem É colocar Jesus na mesa Só que todo chefe de família É extras Vai pegar o pão e vai repartir Mas de repente Eles vão olhar e vão ver Jesus dizendo Dá o pão aqui Meu Deus Aleluia Os discípulos vão olhar e vão dizer Não estão me entendendo nada Mas vão entregar o pão na mão de Jesus Quando Jesus pega o pão Ele levanta e a Bíblia diz que ele Dá graças E parte De repente é como se eu visse Um olhando pro outro e dizendo Eu já vi essa cena Aleluia Opa Eu conheço quem tá repartindo o pão A Bíblia diz que quando o pão é repartido E eles comem Os olhos deles se abrem Meu Deus Glória 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 Jesus vai pegar um pão E vai decidir repartir ele E quando eles comem A Bíblia vai dizer que Os olhos deles são abertos E reconheceram Jesus Aleluia Oh meu Deus Aleluia De repente Jesus desaparece Alguém vai olhar e vai dizer Não estava queimando o nosso coração? Não estava queimando o nosso coração? Enquanto ele falava conosco no caminho E falava das escrituras a nós Oh meu Deus Aleluia Aleluia É um Jesus olhando e dizendo pra gente Aleluia Que por muitas das vezes Você pode até estar perdido no meio do caminho De alguma forma Mas ele está dizendo Eu decidi Vim de encontro no caminho Só pra te trazer de novo Aleluia E repara que quando Jesus diz isso Jesus não está falando de quem está fora da presença dele Oh meu Deus Jesus está falando com discípulos Jesus não está falando com quem abandonou na fé Aleluia Aleluia Jesus está falando com quem ensinou Com quem aprendeu aos pés dele Aleluia Glória Mas Jesus está dizendo Não é porque vocês aprenderam comigo E falam de mim Que as vezes vocês não erram o caminho Mas quando eu percebo Que você está errando o caminho Eu decido Eu vi de encontro a você Aleluia Porque tem coisa no meio do caminho Que se alguém tentar te explicar Você não entende Porque como era explicar pra Isaac Que dentro de quatro anos Ele perde a mãe e perde o pai Como é que é explicar pra Isaac Que perdas na vida Ia fazer ele se achegar mais perto de Deus Oh meu Deus Deus não fala essas coisas Deus não usa ninguém Pra falar essas coisas pra gente Mas ele é engraçado Porque ele decide vir no caminho Tratar direto com a gente Confortar direto o nosso coração E nos ensinar o propósito Das coisas que estão acontecendo Aleluia Oh glória Oh glória Jesus vai olhar pros discípulos E vai perceber que os discípulos que estão Descendo pra casa Estão desnorteados Coisa boa é quando A gente tá desnorteado E chama Jesus pra entrar Essa tarde eu só quero Em nome de Jesus Que você saia daqui Dizendo o Senhor Pode entrar dentro do meu coração Mais uma vez Eu só quero que você saia daqui Essa tarde Dizendo o Senhor Pode entrar dentro da minha casa E fazer morada Só mais uma vez Só mais uma vez Aleluia Aleluia E detalhe Ele não quer só entrar dentro da sua casa Tenho uma certeza que quando ele entrar Ele vai pedir pra se assentar na mesa Porque lugar de intimidade É na mesa Ele vai pedir pra se assentar na mesa E quando ele sentar na mesa com você A primeira coisa que ele vai fazer é Te dar pão Meu Deus Eu vou só dar mais um aviso E eu encerro aqui Quando você estiver lá dentro da sua casa Você não precisa olhar pra alguém e dizer Ei Você precisa ir pra igreja Você não precisa forçar ninguém a vir pra igreja Você não precisa brigar e falar Olha, eu falo, falo e você não entende Você quer ir pro inferno? Às vezes a gente faz assim, né? Mas Jesus tava ensinando na palavra Que nós não precisamos fazer assim Meu Deus Eu aprendi uma grande verdade com a palavra Que pros olhos de alguém se abri A única coisa que eu preciso É alimentar ela com pão Aleluia Olha o que o texto tá dizendo Oh meu Deus Versículo 30 do capítulo 24 de Lucas Quando estava Jesus à mesa com eles Tomou o pão, deu graças, partiu e lhe deu Então os olhos deles foram abertos Jesus tá dizendo Sem eles perceber Vai dizendo que eu sou bom Sem eles perceber Vai pregando a palavra devagarzinho Sem eles perceber Vai ensinando o que eu escolhi Que são meu amigo Que eu ainda, aleluia Tenho prazer na vida deles Vai ensinando devagarzinho Me pergunto a dizer assim Que Oh meu Deus Que a fé vem de ouvir E ouvir a palavra Aleluia Quer que venham Vai pregando devagarzinho Aleluia Aleluia Eu não preciso forçar Jesus não precisou forçar com você Deixa eu te falar Jesus não precisou forçar comigo Aleluia Mas ele foi naquela Ideia de dizer Fernando Bem suave Se você morrer hoje Você vai pro inferno Mas não vai pro inferno Deus não quer que você morra Deus não quer que você Vai pro inferno Ele te ama Aleluia Ele não forçou A palavra foi pregada E os meus olhos foram abertos Como você eu também fui Graças a Deus Oh meu Deus Meu tempo se foi Irmão Quer que eu pare Vocês que sabem Eu não cansei os irmãos ainda Posso continuar mais um pouco Amém Oh meu Deus Repara que Jesus vai me ensinar A abrir os olhos de alguém Pela palavra A segunda aparição de Isaac Vai me ensinar Que Isaac está com leme Está com gutelo Mas Isaac também está com Fogo Deixa eu te falar uma coisa Oh meu Deus Todas as vezes que nós falamos De fogo na Bíblia Sagrada Nós falamos da presença de Deus Aleluia E para que falar de fogo É falar de presença Isso é o que chamou a minha atenção Porque Deus está falando Para Abraão e Isaac Para o monte Mas Deus não está falando Para ele buscar fogo lá A Bíblia é clara em dizer Que Isaac está indo Para o monte Com fogo na mão Deixa eu te perguntar uma coisa Quem te ensinou? Que vir para a igreja e ir para o monte Você recebe fogo Vou perguntar de novo aqui Porque eu aprendi assim Oh meu Deus Como eu já parei Eu cresci no ramo pentecostal E o que eles diziam? Quer fogo? Vai para o monte Quer unção? Vai para o monte Mas é Jesus Que o fogo eu não recebo no monte O fogo ainda eu recebo em casa Aleluia Isaac não está indo para o monte Receber fogo Isaac está levando fogo de casa Aleluia Oh meu Deus Oh meu Deus É forte Repara que a viúva De 2ª reis 1ª reis capítulo de número 4 Ela não vai a algum lugar Receber a azeite O azeite já está dentro de casa Aleluia Está entendendo porque Jesus está te chamando Para um relacionamento mais de perto Está entendendo porque Ele está querendo tocar na sua intimidade Aleluia Porque Ele está dizendo Eu preciso fazer você gerar azeite dentro da sua intimidade Aleluia Eu preciso fazer o fogo do seu coração arter dentro da sua intimidade Aleluia Não é aqui dentro da igreja que você recebe isso Mas Deus é bondoso, poderoso e misericordioso Louvado seja Deus Que se você não receber em casa Ele tem poder para te dar aqui Aleluia Mas Ele está nos ensinando hoje Um som a gente tem que trazer de casa Aleluia, Deus Aqui a gente vem para transportar, irmão Oh meu Deus Aqui a gente tem que vir para transportar Aleluia Glória Glória a Deus, aleluia Sabe por que o sacerdote colocava Aleluia Os quilos amarrados na sua perna Para entrar naquilo que nós chamamos de Santíssimo Lugar Tem uma classe de pessoas que vai dizer que Ele fazia isso Porque se Ele tivesse um pecado Ele ia cair Meu Deus Vai nessa igreja não, irmão Pelo amor de Deus O sacerdote para entregar sacrifício dentro do Santíssimo Lugar Ele se separava durante sete dias antes dos dias da expiação Ele se santificava e se lavava muito mais de dez vezes Pode ter certeza O processo de purificação dizia para ele que se ele fizesse necessidades fisiológicas Ele voltava para o processo de purificação de novo Então não tem como alguém estar em pecado e entrar dentro da presença de Deus Vou falar de novo isso aqui Quer receber presença de Deus? Quer receber graça de Deus? Quer receber azeite de Deus? Quer receber fogo de Deus? Deus está me ensinando a abandonar o pecado Se purifica mais um pouco Oh meu Deus Se santifica mais um pouco Oh meu Deus Aleluia Oh Pai Repara aqui Gênesis capítulo de número 22 é me ensinar isso Isso aqui é aquele que está carregando lenha, está carregando cutérico, está carregando fogo Mas aí a gente vai pular Senão a gente fica até amanhã aqui Mão, tem palavra para todos A gente vai pular para o capítulo de número 25 ou de número 24 E no versículo de número 60 É a terceira aparição de Isaac Repara que no capítulo de número 22 Ao capítulo de número 24 Passa-se dois capítulos E no final do capítulo Deus vai falar de Isaac Quando Deus vai falar de Isaac no capítulo de número 24 Verso de número 60 Vai dizer que Isaac está observando alguém vir de longe Fernando e quem vem de longe? Rebeca Olha o que o texto vai dizer Rebeca erguendo seus olhos Viu Isaac Desceu do caminho E perguntou ao seu servo Quem é aquele homem Que vem pelo nosso encontro? Ele diz É o nosso senhor Então Rebeca cobriu a sua face Como um véu Meu Deus Aleluia Repara que fica praticamente quase dois capítulos Para falar de Isaac de novo Mas quando fala Vai fazer de Isaac uma tipologia de Cristo Jesus Vai mostrar Rebeca vindo de encontro com o senhor Ou o senhor vindo de encontro com Rebeca Rebeca pergunta quem é? E alguém diz É o nosso senhor Por isso? É porque nós estamos aqui todos os dias de culto Entendendo que como noiva Nós estamos colocando o véu na nossa face Sabe o que me glorifica? Ou glorifica Deus? Deus É que todos os atos de justiça que nós temos Vai vestindo a noiva do cordeiro Apocalipse capítulo de número 21 Vai dizer isso Eis que as botas dos cordeiros já estão prontas Aleluia Oh meu Deus E eis que ele vem buscar uma noiva Ataviada e vestida E aí ele responde O que que veste a noiva? E aí o texto diz Os atos de justiça dos santos Rebeca aqui é a igreja O véu de Rebeca É os atos de justiça dos santos É mais ou menos o senhor Dizendo todas as vezes Que você decide amar o seu irmão Eu estou vestindo a noiva da igreja É o senhor dizendo Todos os dias que você decidiu Falar a verdade Eu vou vestindo a noiva da igreja Fernando quem é a noiva? Nós A igreja Mas deixa eu te falar uma grande verdade Todas as vezes que você tem Um ato de injustiça Você está impossibilitando A noiva de ser vestida E está tardando a volta Do nosso senhor Oh glória Oh meu Deus Louvado seja o nome do senhor Oh irmão Eu me maravilho com a palavra Você pode entender Que todas as vezes Que você Deixa de ter um ato de justiça Você está tardando A volta do senhor E está dizendo Senhor Não volta agora não Mas deixa eu te falar Eu aprendi na palavra Que uma noiva Ataviada Precisa Ansear a volta Do seu senhor E aí eu te pergunto Oh meu Deus Se o seu senhor Voltar hoje Tem coragem de dizer Para ele Senhor Não preciso casa não Me leva Senhor Não preciso abrir a porta Dos meus sonhos Me leva Senhor Senhor Não precisa fazer muito Só me leva Oh meu Deus Será que como uma noiva Ataviada Você está anseando Pela volta do senhor Será que todos os dias Você tem chorado Pela volta do senhor Sabe qual é o problema É a gente não faz meses A gente quer tanto Aquele emprego Dos sonhos A gente quer tanto Aleluia Aleluia O casamento Dos sonhos A gente quer tanto Ver várias bênçãos Acontecer Que a gente Às vezes se esquece Da volta do senhor Mas deixa eu te falar Uma coisa O texto vai dizer Da seguinte forma O texto vai dizer Da seguinte forma Que quando a volta Do senhor vier Não haverá mais choro Não haverá mais tristeza Não haverá mais angústia Não haverá mais dor Não haverá mais noite Porque ele brilhará E ele é a luz do céu Aleluia Aleluia Irmão Está preparado Para viver o que é bom Aleluia Deus Não, não, não Vou melhorar Está preparado Para viver o que é Perfeito Aleluia Mas ele tem reservado Perfeito Para a gente Aleluia Oh meu Deus Aleluia Oh meu Deus Vamos finalizar Capítulo de número 26 Do Gênesis Só quero dar um recado No capítulo de número 26 Deus olha para Isaac Vai dizer Isaac Eu sei que a fome está vindo Sobre a face da terra Aleluia Mas eu te dou uma ordem E aí Deus vai dizer Não Glória Meio Deus Aleluia Eu vim com um recado de Deus Para alguém aqui hoje Rodar a salva Com levar a sé E o recado de Deus é Não Eu não sei o que vocês estão buscando Mas o recado ainda é Não Olha o que ele diz Não Não o que Não sai dessa terra Permanece aqui Olha o versículo dizendo Versículo 3 Do capítulo de número 26 Isaac Permanece nessa terra Meu Deus Aleluia Não Eu sei que isso confronta a gente Eu lembro que quando eu ouvia Eita Tomei um choque aqui Deus Eu sei que quando eu ouvia Não Do meu pai Da minha mãe Era o momento Que eu mais queria fazer E assim Se eu brigava E dizia Mas por que não Mas eu quero tanto Irmão Eu fazia birra Irmão Mas não adiantava não Enquanto eu fazia birra Minha mãe falava Você não sai Enquanto eu fazia birra Minha mãe falava Você não brinca hoje Com a pessoa lá na rua Enquanto eu fazia birra Minha mãe falava Você não merece isso e aquilo Filho obediente Não faz birra Filho obediente Só obedece Obedecer o que Fernando O não Deus está dizendo Para alguém Aqui nessa tarde Não Ainda É não Oh meu Deus Fernando Depois você parou Tudo isso Você vem com um bode De água fria Desculpa Irmão A palavra É viver eficaz Mas Deus está dando Um recado Para a gente também Aleluia Olha o que o texto Vai dizer Permanece nessa terra Só Mais Um pouco Permanece Nessa terra Por que Deus? Ele diz Porque eu estarei Com você Porque eu Te abençoarei Porque eu serei Com os seus descendentes Porque eu Te darei Todas as terras Porque eu Confirmarei O meu juramento Que fiz ao teu pai Permanece Na terra Deus vai dar um não E vai liberar Seis bênçãos Aleluia O que eu preciso fazer? Só obedecer Ele começou dizendo Que Isaac É o tempo Da bênção Eu vim profetizar Para essa igreja Que o tempo Da bênção Chegou Aleluia Mas o recado De Deus Ainda É não E se você Obedecer O recado De Deus Deus diz Que tem Seis vezes Mais Para te dar Nós louvamos Aqui que os Caminhos do Senhor Não são os nossos E os pensamentos Dele São maiores Que os nossos Oh meu Deus Ele sabe Por que está Dizendo Para você Esperar Mais um pouco Ele sabe Por que está Dizendo Para você Esperar Mais um pouco Fernando Isaac Obedeceu Obedeceu E o que Que aconteceu Aconteceu Que ele foi Cavando o poço Como ele sabia Fazer Vou falar De novo Isso aqui Isaac Continuou Cavando o poço Como ele sabia Fazer Aleluia Isso aqui É para os Obreiros Isso aqui É para a casa É Deus Dizendo Não é porque Eu não Veio Que você Vai ter Que parar De cavar O poço Continua Cavando Com vontade Amém E deixa eu te falar Não é porque Você vai continuar Cavando o poço Que os opositores Não vão aparecer Deus está dando Do recado Para a gente Os opositores Vão aparecer Vão dizer Que o que você Está fazendo Não está certo Vão dizer Que o que você Está fazendo Não é legal Meu Deus Vão tentar Contender Com você Mas Deus Está dizendo Continua Cavando o poço Porque Robote Está chegando Permanece Na palavra De obediência Porque Robote Está chegando Eu creio Deus não está Liberando Só seis bênçãos Para a igreja Deus está Liberando Também Reopote Deus está Dizendo Se prepara Porque vai Jorrar água Viva E a obra Vai crescer Meu Deus Aleluia Fernando está na palavra Está Está na palavra Está Olha o que o texto Vai dizer Isaac mudou Dali E cavou Outro poço E por causa Daquele poço Ninguém contendeu Com ele E deu o Senhor O nome De Robote Dizendo Agora o Senhor Nos abriu Um espaço E nos prosperou Nessa terra Aleluia Meu Deus Oh meu Deus Aleluia Aí o versículo De número 25 Vai dizer Isaac levantou O altar Preparou O acampamento E os poços Que eles cavavam Jorravam água E jorravam água E jorravam água Aleluia Oh glória Jesus Aleluia Deus está dando Um direcionamento Para a igreja E se eu fosse você Permanecia nele Porque Deus É aquele Que ordena a benção Que faz a benção Acontecer Jesus Aleluia Jesus Aleluia Fernando E aí E aí Que é isso Aleluia Aleluia Jesus Deus está dizendo Eu permaneço Na obediência Chega mais perto De mim Eu vou fazer Eu agradeço A oportunidade Mas adoro O nome do Senhor Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto